O sapatinho, o que é melhor que eu li é melhor que ela se dá O sapatinho, o que é melhor que eu li é melhor que ela se dá Ela vai quebrando tudo É o meu solê que vai tirar da ficha Puxa aí o pau, bota a mão no pau aí O sapato vai ligar Quero ouvir pro carradinho, se for a gente toda a sua foi Olha para o Silvanha, mulher guerreira!